Agora vamos ter o imenso prazer de conversar com aquele que é uma das esperanças de vitória de Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha aposta muito em Henrique Zanin, chulhador de primeira, um dos maiores chulhadores do Rio Grande do Sul. Detalhe que nos chamou a atenção, na manhã desta terça-feira, no tablado central, ensaiando e ensaiando de forma intensa. É um grande profissional, leva muito a sério. Agora participa aqui deste espaço, nos falando do rodeio e sobretudo da sua expectativa com relação ao concurso de chula. Estamos apostando todas as fichas em você Henrique. Bom dia. Bom dia, bom dia Demar, bom dia aos ouvintes da rádio, pelo Facebook, pela live que estão assistindo. Estamos aqui mais um dia em preparativos para o rodeio, na semana do rodeio internacional de Lagoa Vermelha. Estive agora pela manhã dando uma ensaiada aqui no palco. Estou com o pessoal do Espírito Santo que veio visitar meus amigos familiares ali na empresa Mar Aberto. A gente veio fazer algumas fotos também e aproveitar para eles verem o ensaio. Então a gente conseguiu conciliar tudo hoje, ainda mais no rodeio internacional. Mas eu percebi que tinha um pessoal ali acompanhando o seu ensaio. Isso, exatamente. O pessoal veio lá do Espírito Santo para o rodeio. Veio de longe? Ah, isso aí. Atravessaram o Brasil? Com certeza, com certeza. Vieram aí prestigiar esse baita evento, né? Então eles estão por aí. Vieram acompanhar, conhecer um pouco da chula também, né? Então foi uma experiência bem legal. Conversar com eles, explicar o funcionamento também, né? Eles já haviam participado, marcado presença em algum rodeio? Não, no rodeio eles nunca vieram. Nunca? Eles vieram só nessa oportunidade para cá, né? Então é a primeira vez que eles estão aqui conhecendo. É? Para eles tudo é novidade. Isso aí, isso aí. É bem... É uma cultura totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então é uma experiência bem interessante para eles também, né? O que eles chegaram a comentar até agora? Ah, o que acharam interessante. O que mais impressionou eles até agora? Ah, o tamanho da estrutura, né? O envolvimento que o pessoal tem, tanto com o rodeio, a cidade inteira fica envolvida, né? Então é bem surpreendente, assim, né? Que na verdade, nossa cultura, a gente consegue mantê-la sempre forte, né? Bastante gente trabalhando no mesmo meio, assim, para continuar mantendo ela. Isso. Bem, e você é aquele chulhador que leva muito a sério. Se prepara, treina com afinco, com dedicação, não tem horário. Por isso que é um dos maiores chulhadores do Rio Grande do Sul. É, realmente, Ademar, a gente leva o trabalho muito a sério mesmo. Até eu estava comentando, hoje é dia 31, né? Que a gente está fazendo essa gravação. Então, nesse ano, aqui já foram 21, 22 ensaios que eu já fiz, né? Então, alguns dias só que a gente não consegue conciliar realmente que não tem como fazer mesmo. Em função de trabalho, estudo, é bem corrido a vida, né? Mas a gente sempre tenta encaixar um tempinho, né? Então, já fazem 9 anos que eu danço, chula, né? 10 anos que eu estou na Invernada, no grupo de arte nativo ali. 6, 7 anos dando aula, então a gente sempre trata com bastante profissionalismo, né? Cada vez a chula, a dança é mais disputada, são os mínimos detalhes que acabam alcançando o vencedor. Claro, o nosso intuito não é só vencer, né? Sempre a gente tenta passar adiante, né? Como já foi passado para nós, a gente sempre passa para os outros, né? Então, eu estava comentando com o pessoal ali, estou em torno de 40 alunos agora, então 15, 16 vão participar aqui do Rodeio Internacional. Então, a gente vai trazer uma agorizada boa, não só daqui de Lagoa, como da região para vir competir, né? Então, é bem interessante isso aí. E com certeza, Henrique, teremos os maiores chulhadores do Rio Grande do Sul. Não só do Rio Grande do Sul, devem vir de outros estados. Sim, sim, a gente já tem o pessoal de Lages ali, veio conversar comigo para ver como é que vai ser o evento, para se organizar, arrumar a pose. Então, o pessoal já está se organizando. Acho que talvez o pessoal do Paraná também acabe vindo, né? Então, é um rodeio muito importante, né? E faz tempo que não ocorre, né? Devido à pandemia, mas o pessoal está sempre bem afim de participar, né? De fazer acontecer os eventos, né? Tanto na parte chula, artística, campeira, ainda maior, né? Mas é basicamente nesse sentido. Então, a gente sempre está tentando se esforçar mais. Realmente, é algo amador, mas profissional ao mesmo tempo, né?